Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Donkey Kong Country Tropical Freeze. E vamos prosseguir com a nossa série. No último vídeo a gente derrotou o chefão do terceiro mundo. E agora a gente está seguindo pelo quarto mundo, a segunda fase. Aí, o bom que a gente já começa com a Dixie. Porque foi assim que a gente terminou a última fase, que a gente não pegou todas as peças. Olha só, já tem coisa aqui. Ah, eu já vi. Cadê? Ah, eu não consigo cair. Tem que ser assim, ó. Aí. Vamos lá, é sinal que as peças estão bem mais escondidas, né, do que nas outras... Nos outros momentos, nas outras fases. É bom que com a Dixie esse minigame fica bem tranquilão, hein. Aê. Posso aqui. Beleza. Primeira peça foi tranquila. Vamos lá, eu vou ficar de olho, cara. Eu vou tentar pegar tudo. E lá vem. Foi. Por cima, por baixo. Ok, por cima. Já vai aprendendo, né. Essa fase aqui não tem... Não tem como. É tentativa e erro. Aí, caramba, eu tomei dano. Ou melhor, eu tenho que aprender, né. Tentativa e erro. Olha uma peça ali. Nossa, tá muito difícil. Vamos ver. Eu acabei já passando no checkpoint, então uma peça já ficou pra trás. Uou. Caramba. Um hit e a gente vai pro espaço. Ok, eu posso ir pra cá. Peguei tudo. Cadê a peça? Aqui. Nossa. Ok. Mesmo assim, isso daqui, cara. É uma mecânica bem interessante essa de você pular aqui pro fundo. Isso daqui me lembra um minigame. Um minigame. Um jogo que tinha nos anos 90. É do Hugo. Que você tinha que clicar no telefone. Você ligava lá no programa e clicava no telefone. E tinha um minigame que era do trem. Você tinha que ficar desviando. Igualzinho a essa mecânica. Ai, caramba. Cai. Bem, em resumo, era igualzinho a essa mecânica. Que você... Opa. Você tinha que clicar pros botões, né? Clicar pro lado pra funcionar. Caramba. A peça tá lá ainda. Que vacilo. Mas nem se compara, né? Aqueles minigames eram horríveis. Ah, não. Aqui tinha que baixar. Caraca. É muita coisa acontecendo. Ainda bem que a gente pegou esse checkpoint. Isso. Eu vou tentar baixar quando a gente passar naquele trecho. Aí. Agora deu certo. Aqui. Você tem que dar... Opa. Tem que dar um pulinho. Caramba. Calma. E esse pulinho, às vezes... Opa. Isso não dá certo. Aí. Nossa, velho. O bom desse trecho é que a gente pegou uma dica boa. Vocês viram? Tinha uma peça ali no fundo. Olha ali. Aí. Aqui deu pra pegar. Legal. Vamos ver qual vai ser... Opa. Qual vai ser a boa. Olha aqui. Aí. Agora foi. Agora foi. Caramba. Que negócio difícil. Passamos no checkpoint. Ainda bem. Tá. Acontece. Ainda bem que o checkpoint agora... Isso. Tá aqui do lado. Fica muito mais fácil. Ih. Vai aparecer coisa aqui. Eu não vou conseguir fazer a tempo. Tô até vendo. Cadê? Vamos lá. Nossa. A letra ficou ali. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Essa daqui é uma daquelas fazes que você morre zilhões de vezes, né? Então não tem jeito. Eu já morri um monte. Opa. Eu morri um monte aqui. E quase que eu morro mais uma vez. Um pulo. Isso aqui ele vai cair. Beleza. Não tem nada? Bem. O bicho não falou nada. Vamos acreditar. Isso. Muitas vidas gastas. Kong está completo. As peças. Ah. Faltou uma. Esse quarto mundo está provando ser tenso. Uma dificuldade boa. Vamos lá. Eu não estou botando fé que a gente vai pegar as peças em todas as fases agora, hein? Porque realmente... Opa. Realmente é tenso. Vamos ver. Olha só que legal. A mesma mecânica do Returns. Que fica meio que... Opa. Aqui acende. Aqui fica tudo escuro e só mostra a... Opa. Só mostra a gravata do DK. Quando você tinha o Didi também, mostrava... Opa. Mostrava o boné do Didi, pelo que eu me lembre. Interessante. Cadê? Eu já estava perdido. Aqui. Só esses bichos que ilumina. Pega a moeda. Vamos com calma. Vamos com calma. Vai pra lá. Tudo quebra. Nossa, o bichão. O que tem aqui? Coração. Ok. Ele não faz nada. É só pra assustar mesmo. Calma aí. Calma aí. Vai pra lá. Mesma ideia. Mesma ideia. Aí, cuidado desses caras. Ah, não. Esses caras causam dano. Tá, onde você viu? Tá, eu já... Ah, não. Eu vou ter que matar. Isso, matei todo mundo. Cadê a minha peça? Vou ter que ativar esses carinhas. Ah, pera aí. Eu acho que o segredo tá nisso mesmo. Olha aí. Ah, ali em cima. Boa. Bem escondido. Cadê? Venha, 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 venha. Não. Caramba. Acende de novo que eu não tô enxergando nada. Aí, já valeu. Esse cara... Opa! Faz parte da mecânica, né? Da fase. Tanto é que naquele lugar onde tinha aquele bicho gigante, aquele peixe, se você não fizesse aquilo, ele não acendia... Se você não acendesse, ele não fazia aquilo e liberava o caminho. Interessante. Bem interessante. Cadê? O que tem aqui? Ah, ali em cima. Vou matar esse cara primeiro. Ah, tomei dano. Vai pra lá. Tem o Didi ali, mas eu vou primeiro garantir aqui. Isso. Eita, vou precisar dele. Vamos ver. Tá parecendo que é aquele fácil, né? Aí. A fase tá dando uma peça de graça pra gente. Ainda bem. Não vou recusar. Opa! E eu caindo ali. Não funcionou. Aí, vamos ver. É só isso aqui. Aí. O que tem pra cá? Não sei. Tem um negócio azul que não dá pra chegar a nada. Olha aí. Aparece o boné. Esse é aquele lugar que a gente tá tomando dano? Não. Aparece o boné dele só. E a mochila dele? Não, não é mochila. É um... Bem. Aquele esqueminha que ele usa ali. Aparece também. Ah, seu bicho maldito. Não vou perder ele, não. Ele sobe rápido. Ah, eu perdi. Puxa. Isso aqui vai fazer uma diferença. Vamos ver se a gente encontra mais. Cadê? É pra descer ou é pra vir pra cá? Tá parecendo que é pra vir pra cá. Aí, pega uma peça. Por baixo? Pode ser? Pode ser. Mas por que eu voltei, né? Não sei. Passa rápido que tá acabando meu ar. Ali tem ar. Isso. Olha daqui. Bananas. Caramba. E aí? Fazer o que aqui? A gente tem que ativar. Eu acho que tem que... Ah, peraí. Entendi. Vamos ver. Ué? Aí, eu não sei se eu entendi direito. Ah, tá. Era pra passar nesse negócio. Eu pensei que usando o negócio ali. Usando esse negócio de rodar. Ele ia espantar aquele bagulho. Mas beleza. Aí. Ainda bem que é só esse trecho, né? Não é um baita lugar gigante. Ah, não. Eu perdi o Didi, cara. Que vacilo. Calma aí. Calma aí. O que tem um lugar aqui? É. Eu preciso de ar. Primeiro, depois eu exploro. Ai, caramba. Aonde você viu? Caraca. Esse aqui tá difícil, hein? Aonde você viu? Ah, tá. Nossa. Eu tô vendo o Enne ali em cima também. Eu não sei o que eu fiz. Mas a gente ganhou a peça. Isso. Ah, faltou o K. Nossa. Eu não reparei. Ok. Agora eu vi onde tá. Difícil, hein? Olha só. Eu voltei aqui. Mas eu preciso daqueles peixes que acendem aí. Vamos ver. Aí, ó. Nossa, tá muito bem escondido. Vamos voltar pra aquele trecho. A gente tá nesse trecho com tudo que a gente precisa. Vamos seguir. Vamos seguir desse ponto. Sem levar dano de preferência. Porque eu estou com o Didi. Estou com o Didi aqui. Nossa, olha onde eu encontrei aqui. Um lugar que não era pra mim ter feito isso. Mas mesmo assim funcionou. Opa. Será que é pra mim ter feito isso? Caramba. Não sei. Eu acho que eu devia ter feito... Não sei. Lugar novo pra mim. Tudo novo. Talvez eu volte lá pra baixo. Não sei. Nossa. Peguei a banana. Peguei a banana. Isso. Cinco. Até que estamos indo bem. Estamos indo... Opa. Estamos indo muito bem. Levar esse maluco. Ih, não dá pra levar. Vida. Deu pra pegar vida. Aí, levei dano. Caramba. Que desastre. Eu vi uma peça aqui, hein. Eu vou morrer se esse peixe encostar em mim. Deixa eu ver se tem coração. Ia ser bom. Ia manter a gente na fase. Isso. Só. Tá. Eu não sei dizer se esse é um caminho alternativo. Mas dá pra mim fazer a volta ali. Bem. Se eu girar quando o peixe estiver passando... É. Não é exatamente isso. Calma. Vamos, 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 vamos. Cara. Vou dizer. Só que eu teria que iluminar mais aqui. Pera aí. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah. Tava com cara mesmo. É um excelente lugar pra esconder... Uma peça. E eu estou ficando sem ar. Pelo menos a gente pegou a peça. E a gente vai morrer afogado. Eu tô acreditando. O que é que eu posso fazer aqui? Se eu sair... Bem. De qualquer jeito a gente pegou a peça. Aí, beleza. Eu não pensei direito, mas eu acho que pode ser que a gente tenha perdido uma letra, hein. Não tenho certeza. Nossa, cara. Sério? Não, o outro está indo. Maluco. Nossa, eu peguei uma letra, por quê, né? E tomei dano. Aí, legal. Agora sim. Vamos ver. Eu estou... Ah, olha aí. Ah, eu já vi onde está. Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Não. Caramba. Quase que eu levo dano. Eu não sei se a gente vai conseguir pegar todas as peças, mas... Olha que louco, um mini game novo. Caramba, achei meio... É divertido, mas está meio confuso. Ui. Não pulou. Vamos ver como é que funciona aqui. Pegar esses do lado. Ai, caramba. Uma banana. Aê. Espera aí que está acabando o meu tempo. Nossa, cara, é difícil. Não é fácil, não. Legal, falta só mais esse. Beleza. Foi quase. Legal, é um mini game desafiador. Até que eu achei meio difícil. Vamos ver se vai aparecer mais, mas eu acho que a gente não pegou tudo, hein. Vamos ver isso agora. 145 moedas, porque eu morri muito nessa fase. O Kong está completo. E as peças... Ah, faltou uma. Aí, fechou aqui o gravador. Eu tive que fazer um corte no vídeo, então eu entrei na fase e saí de novo. Então vai aparecer a animação, né, da nova fase surgindo aqui. Vamos seguir assim mesmo. Vamos utilizar aqui o pássaro. E vamos partir para a próxima fase. Ae, vamos lá. Essa fase é dentro do... Dentro de um barco aqui, dentro de um navio. Um naufrágio, talvez. Eu não sei. Precisei que eu vou fazer de tudo para pegar... Opa! O que tem aqui? Para pegar tudo. Cara, eu gostei muito da música da última fase. Ih, lá vem. Da última fase. Eu vou pegar algum trecho e vou aumentar o volume dela para ficar aí bem... Bem legal para vocês escutarem melhor. Porque eu gostei. Nossa, está frenético isso aqui. Cara, achei difícil. Posso pular por baixo. Nossa, cara, muito hardcore esse negócio. Ah, não deu. Vamos ver. Vou primeiro pegar essas de fora. Depois eu pego as de dentro. Vamos ver se vai dar certo. Porque aparentemente o timing disso daqui é meio bizarro. Olha, essas do meio se comportam diferente. Ai, caramba. Eu estou atrás do... Vai! Aê. Só pegar as de baixo agora. Espero que não seja difícil. Aê! Legal. Dessa segunda vez até que foi fácil. Beleza. Vamos embora. Vamos seguir nessa fase que a gente começou bem ela. Uou! Ah, deixei a banana. Que vacilo. Vamos lá. Na água tem que ter coisas... Pelo menos a música tem que ser muito louca. No mínimo. Isso aqui acho que são minas, né? Olha aí. Se encostar uma na outra já era. Vai tudo para os ares. Vou continuar na água. O que é esse barulho? Quebra aqui para algo acontecer. Eita, causou dano em mim. Não consegui pegar aquela porcaria. Eu preciso de ar. Tem aqui a parada da Dixie. Bem, quando a gente pegou a Dixie, por algum motivo a gente ganhou ar aqui. Então vamos seguir assim. Aqui tem bolha e aqui tem uma... Será que é aqui? Pera aí. Não parece porque aqui ele não fez o sinal, né? Aqui que tem. Abriu alguma coisa? Ah, aqui ó. Nossa, está muito bem escondido. Se você não virar, não chegar meio perto, ele não sobe. E você tem que entrar um pouquinho também para funcionar. Vamos ver aqui. A gente pode usar o poder. Aqui não adiantou absolutamente nada. É uma pena. Vamos ver o que tem aqui. Ué, por que eu perdi ela? Nossa, eu nem vi o que aconteceu. Aê. Ah, pega a banana? Que droga. Deve ter pego o coração aqui quando eu estava com ela. Isso sim. Ih, esses caras, ó. Só causa dano na parte de trás. Toma cuidado. E aqui... Cara, sem a Dixie aqui eu não faço nada. Eu vou precisar dela mesmo? Eu acho que eu vou ter que me matar, então. Agora sim, chegamos nessa parte. Com a Dixie. A gente vai ter que... Opa! Tem que... Vamos dar a ver aqui na... Ih, rapaz. Boa. Desviando para passar. Vamos? Ainda secreto. Ok, passamos o checkpoint aqui em cima. Vamos subir só para dar aquela garantida. Realmente não tem nada. Eu espero que a gente encontre... Um barril aqui, então. O que é esse barulho? Eita, as coisas estão caindo ali em cima. Cuidado. Caramba. O maluco virou. Cuidado. Ah, não. Por que ela fez isso? Gostei sem querer. Aqui tem... Opa! Aqui tem outro. Vamos ver o que a gente tem que fazer. Eu não me lembro. Ah, não. Tem que fugir. Vamos lá, rapidão. Ih, cara. Eu vou deixar a coisa com toda certeza. Aonde? Aonde? Eu estou passando devagar. Ih, perdi. Eu não vi aonde era, não. Vamos, Dixie. Vem comigo. Fique comigo que é sucesso. Aqui, aqui, aqui. Nossa, perdi ela. Coisas rápidas. Eu realmente não sou um bobo. Ah, não. Perdi o O também. Ih, passei no checkpoint. Então, a gente volta. Aí, vamos ver se agora a gente vai pegar. É, pelo menos a peça, cara. Eu queria pegar. Ih, olha só. Ela está facinha aqui. Não sei como é que eu não vi antes. É, eu acho que eu não vou mais ver mais nada. Porque eu vou morrer. Vão, meu filho. Nada. Aí, aí. Boa, boa, boa. Não pera de tempo, não. Rapidou? Isso. Cara, eu tenho que ficar. Nossa, muito atento na hora da letra. Tipo, agora. Isso, pegamos essa letra, maldita. Beleza. Bem, então foi até bom eu voltar. Porque além da letra, a gente pegou a peça também. Valeu a pena. Tem que só ficar de olho aqui para não. Opa. Para isso não acontecer, né. Porque, olha aí. Esse bicho está de olho. Vai para lá. Aí, agora. O que tem aqui? Aqui tinha que ter uma coisa legal. Não tem. Deixa eu ver se eu passo aqui. Ah, eu passo. Aqui pode ser qualquer um. A dica ser melhor. Quase que pegou a gente. Tem um lugar ali. Deu para ver, né. Isso. Tomara que não seja tão difícil. Igual aquele outro. Ah, não é. É um dos mais fáceis. Ainda bem. Ai, cara. Esse minigame é tão legal. Olha aí eu fazendo besteira. Aê, beleza. É, nossa. Mais uma peça. Falta mais uma peça só nessa fase, hein. Eu estou achando que a gente vai conseguir. Pegar tudo. Sobe, sobe, sobe. Aê. É só ficar de olho. Aqui tem um negócio. Ah, legal. Um lugar mais para a gente pegar. Como é que fala? Ah, algumas coisas bônus ali só. Nada de muito secreto. Interessante. Tomara que esse bicho vai ficar mais fácil. Pera aí que o cara está maluco aqui. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Não posso perder essa peça. De jeito nenhum. Aê. Pensei que não ia dar. Passamos no checkpoint aqui em cima. Não tem nada aqui, cara. Nossa, podia ter alguma coisa escondida, né. Nesses lugares de cima, assim, fora d'água. Aqui a gente pode pegar a banana. E ir para mais um momento rápido. Que diabo é isso, cara? Eu quero a Dixie, não o Crank. Tá, esse a gente completou. Vamos ficar de olho no bicho aqui para ele dar o sinal para a gente. Aí se ele der o sinal, eu vou parar na hora que ele der o sinal. Eu vou parar, não. Eu vou prestar muita atenção. Precisa disso aqui. Valeu, cadê? O pássaro não está dando nenhuma informação para a gente. Por enquanto, nada. Caramba, não é possível que está tão longe assim. Por enquanto, nossa, ele nem... Agora, agora, agora. Era isso? Eu não estou vendo. Caramba, como que eu não vi? Ah, eu vou ficar para cá, então. Para ver se consigo pegar. Ah, mas está bem, olha só. Está bem onde vai fazer a curva. Ah, mas como eu morri, contou. É verdade. Tínhamos esquecido disso. Aqui é só acelerar muito. Isso. Bem, pegamos tudo. Então, com certeza... Opa, a gente completou, eu acho. Ah, talvez seja para detonar aqui esses esquemas. Vamos acerta? Aê. Para jogar as minas lá para baixo. Para a gente finalizar o game. O game não, a fase. Aê. Foi legal essa fase, cara. Eu morri algumas vezes ali no meio, mas ela foi divertida. Uma fase até que desafiadora, né? Aí, beleza. Abrimos aqui mais dois caminhos. Mas eu vou aproveitar o tempo do vídeo para finalizar por aqui. Muito obrigado por você ter assistido. Se você gostou, não se esqueça de clicar aí embaixo no botão gostei. Adicione também os seus favoritos. Deixe o seu comentário. E se inscreva no canal para não perder a continuação. Um forte abraço e até a próxima.